Hora de dar uma marombada no laboratório do Gé. Fernando Reis, quinto lugar nos Jogos do Rio no levantamento de peso. A melhor colocação de um brasileiro na modalidade. Um feito notável, que acabou mascarando algo ainda mais impactante. Nunca vimos em ação um atleta tão forte. No total, ele ergue 435 quilos sobre a cabeça. Mas, 435 quilos. Como se constrói um corpo capaz de suportar tanta carga? Qual é o segredo dessa força? Está na hora de saber o que o Fernando Reis é capaz de fazer na prática, com os testes do nosso laboratório. Primeiro ponto, vamos descobrir a força máxima dele. A medida é feita nessa plataforma aí no chão. O Fernando precisa tentar erguer a barra e ela tem que estar bem pesada, a ponto de não se mexer. Temos um problema aqui agora. A barra não pode mexer, porque a força é sendo medida na plataforma aqui embaixo. Tem 250 quilos aqui e ele mexeu muito fácil. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. Vamos lá? Para resolver, eu e o diretor do Núcleo de Alto Rendimento Esportivo, Grineu Loturco, sentamos sobre as anilhas para adicionar mais peso. Atenção. Vai, 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 vai. 470 quilos, ele levantou brincando. Vamos ter que colocar mais gente para segurar a barra agora. 470 quilos, ele levantou. de outras duas pessoas, enduradas na barra, conseguimos extrair a medida oficial. E é de cair o queixo. A leitura de força ali foi aproximadamente de 5.500 N, o que significa mais ou menos 550 quilos de aplicação de força. É uma marca absurda, é a maior marca já medida na história do núcleo de alto rendimento. 550 quilos, só se chega lá depois de erguer muito, mas muito peso durante os treinos. Eu já atingi já um patamar bem razoável de força, eu já estou junto com os mais fortes do mundo. Durante um período de base aí que eu consigo fazer três treinamentos por dia, a gente chega a mover 50, 60 toneladas. Você não ouviu errado, não. Ele ergue até 60 toneladas em um dia. Mas no levantamento olímpico, é preciso movimentar o peso em alta velocidade. Então, fizemos outro teste para medir justamente essa capacidade, a potência dos músculos do Fernando. De novo, ele conseguiu a maior medida dentre os mais de 1.500 atletas já testados no núcleo de alto rendimento esportivo. Movimentou 180 quilos em menos de meio segundo. Esse é o tempo que o sistema nervoso dele tem para mandar o comando para os músculos se contraírem e executarem o movimento. Muitas vezes, um atleta pode até ser forte para carregar grandes cargas. Mas, se não tiver essa capacidade de fazer tudo em velocidade, vai falhar. O atleta, para conseguir ganhar a medalha, para conseguir ganhar a prova, ele tem que levantar esse peso na maior velocidade possível. E olha que o Fernando ainda precisa tentar para outro detalhe técnico crucial. A barra deve ser erguida o mais rente possível ao corpo. Faz diferença. Se ela estiver, por exemplo, 2 centímetros mais para lá, acaba pesando 4 quilos a mais para o atleta. Quanto mais o atleta afasta a barra do centro de gravidade do corpo, mais ela vai pesar. Então, pela experiência que a gente tem, trabalhamos bastante nisso, para que o atleta, quando execute, consiga o melhor movimento possível. Não necessariamente o atleta mais forte é o que levanta mais peso. O corpo só aguenta tudo isso se tiver sustância. O Fernando pesa 154 quilos. Eu chegava a comer mais de 10 ovos no meu café da manhã. Para mim, acaba até sendo algo que não é um prazer. Eu não tenho mais prazer, é um combustível que eu tenho que colocar para aguentar a minha carga de treino. Pelo que a gente viu, o Fernando tem disposição de sobra para continuar nessa rotina de exageros. Comer demais, para levantar peso demais. Meu sonho é pegar uma medalha olímpica. Eu tenho que pegar essa medalha, custe o que custar. Não aconteceu agora, não tive um bom momento, mas eu tenho certeza absoluta que essa medalha é minha. Curioso, né? O Fernando vive para sustentar sobre os ombros o peso do mundo. Só para, no final, carregar uma medalha bem levinha. E aí E aí